Uai, na onde que eu tô? Que isso? Tô louco demais, solta o beat Danny Bores Do Boldin, eu vou fumar um do Boldin Do Boldin, eu vou fumar um do Boldin Nem precisa chamar, você vai me dizer que sim Nem precisa chamar, você vai me dizer que sim Do Boldin, eu vou fumar um do Boldin Do Boldin, eu vou fumar um do Boldin Nem precisa chamar, você vai me dizer que sim Nem precisa chamar, você vai me dizer que sim Tava de quebrada, já é 4 e 20 Sou o RJ e já tô naquele pique Já bolei uma bomba pra ficar lelê da cuca Puxado, passando, soltando esse beck que carbura Vida de maconheco, só quem sabe é nóis Um, dois, três, bolo mais um do que fez Três, dois, um, eu rolo lá mais um de Terence Onde que eu tô? Em Cali, crowd, Terence Essa é da boa mesmo, eu tô cantando inglês, cara Essa é de Uberlândia, MG, da Braba Do Boldin, eu vou fumar um do Boldin Do Boldin, eu vou fumar um do Boldin Nem precisa chamar, você vai me dizer que sim Nem precisa chamar, você vai me dizer que sim Niche race Ai, inglês de novo Que isso, hein, Deni Boy Tá mais pesado do que a carreta na ladeira, hein Segura Alright Niche race Engale cram, niche race Niche race Ande gale cram, niche race Ande gale cram, bese cram, niche race Alemane pomba Eja fumê Fumul do Boldin Fumul do Boldin Se cali ron be cram, da tatum do Boldin Tani gale cram, zek, el ron de Colombi Jamais cali cram, niche race Alemane pomba Alemane pomba De Uberlândia Ne du Verdein Eju Berlândia Fungi ele ron bale ron do Boldin Evo fumar, vuxa fac, rain Tani ron be ron, zek, ron do Boldin É inglês mesmo, hein Não é português É da Braba, é de Uberlândia, hein Ha 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 Aí Uberlândia Essa é da Braba, hein É da louca Essa tá com mais lava do que é da Colômbia Colômbia, Colômbia Que isso, hein Ah, ah, segura Úh, c Khali cram, niche race Niche race Úh, c Khali cram, niche race Se cram e nader ron' Necatar niche race In nader ron' Necatar niche race Uhu , cười 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 Niche race Obrigado.